Pai do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Em nome de Jesus, que Deus abençoe suas vidas ricamente, rica e poderosamente. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, o que vocês diriam se eu contrasse pra vocês em pleno século XXI, em 2024, quando se passa esse vídeo aí, talvez você esteja vendo lá no futuro esse vídeo, em 2024, pleno século XXI, existe uma comunidade, uma seita, em que quanto mais mulher, melhor. Quanto mais mulheres a pessoa tiver, o homem tiver, quanto mais esposas que ele tiver, quanto mais descendentes ele tiver, aquela multidão de mulheres, ele está mais próximo de Deus. Você acredita que existe esse tipo de comunidade, esse tipo de seita, que só pode ser uma seita, né? Pois ela existe. Se chama a Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olha, o nome é cumprido e a história também é bem cumprida. Você vai saber essa história neste vídeo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pois bem, meus irmãos, a Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ela é uma dissidência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também conhecida como Seita Mormon, né? Seita Mormon, né? Fundada por John Smith, muitos anos atrás, no século XIX. E essa seita, né, que já veio de outra seita, porque acontece que no início do século XX, a Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? A Igreja Mormon, né? Também a famosa Igreja Mormon, ela estava praticamente restrita ao estado de Utah, nos Estados Unidos. E esse estado, na época, não era estado, era um território, queria ser elevado à condição de estado. Mas para o governo americano reconhecer o estado de Utah, que na realidade tem mais de 70, 80% da população é mórmon lá, porque isso é uma outra história que a gente vai contar num vídeo, né? Um vídeo talvez a seguir desse vídeo aqui. É, para que eles fossem elevados a estado, o governo exigiu que os mórmonos deixassem a poligamia. O que é poligamia? Poligamia é casar-se com muitas mulheres, com uma, duas, três, não é um trizal, tá? Como tem hoje em dia, não, tá? Não é essa pouca vergonha que existe hoje em dia do chamado trizal, não, né? Trizal, trizal, não sei nem como é que é esse negócio. Mas é casar-se com várias esposas. Porque para o mórmon, né, eles ainda continuam com essa ideia, só não estão casando mais assim. Quanto mais mulheres eles tiverem, mais eles se aproximam de Deus. O céu está aberto para quem tem o homem que tem várias esposas, vários descendentes. Porque o mórmon, ele crê que casando-se, ele casando, tendo um casamento, né, com várias esposas, essas esposas, quando ele morreu, quando ele for para o céu, né, for levado para o céu, porque o céu do mórmon é totalmente diferente do céu da Bíblia, não tem nada a ver. Lá eles serão deuses, né? Como nosso Deus, como Deus, o Elohim, né, Elohim também era o mórmon, e assim ele foi alçado à condição de Deus. Olha, é uma salada que vocês nem imaginam, né? Então, por causa disso, por causa dessa condição que o governo americano instituiu, os mórmons deixaram a poligamia. Porém, um grupo desses mórmons, um grupo desses, desse grupo lá do mórmon, os dissidentes, que se autodenominaram Igreja Fundamentalista Jesus Cristo Santo nos últimos dias, só troca o fundamentalista. Eles decidiram se separar da Igreja Mórmon, e eles foram excluídos também, né? Foram excluídos, foram dissociados da Igreja Mórmon original de onde eles vieram. Muito bem. E aí eles se estabeleceram numa cidade chamada Colorado, né? No estado do Arizona, e também em outras cidades, né? Em outras cidades também. O líder deles, né, chamado Warren Jeffs. Warren Jeffs. Eu acho que é o nome deles. Ah, acho que é o Warren Jeffs, né? Então, o pai dele teve, acho que de umas 70 mulheres, mais ou menos. 70 esposas. 70 esposas. Então, aconteceram várias coisas aí. Ele foi ordenado profeta e sumo sacerdote, porque para os fundamentalistas mórmons dessa seita aí, que a gente costuma chamar a Igreja Mórmon de Sud e a Igreja Fundamentalista de FLDS. Então, a gente vai mencionar isso. Mórmon tradicional, Sud. Fundamentalista, FLDS. Então, essa seita FLDS, cujo pai desse Warren Jeffs, que se chamava de Roland Jeffs, ele foi o líder dessa seita aí, nessa cidade do Colorado. e o que acontece é que ele casou com umas 70 mulheres, mais ou menos. Umas 70. Casado com 70. O casamento deles é diferente, né? A gente também um dia vai entrar nesse papo aí. Não tem nada a ver com casamento civil, casamento religioso. Simplesmente casar para eles, eles foram lá e se consideram casados e estão casados. Ele foi alçado à condição de profeta, porque para os fundamentalistas, o líder da seita é um profeta. Ou seja, a palavra dele tem o aval final. A palavra dele é lei. A palavra dele é como se Deus estivesse falando com ele e ele transmitisse. Você está me entendendo? Por isso que ele é seguido cegamente. E ele viveu aí acho que até os 92 anos e o seu filho assumiu a liderança dessa seita. Assumindo a liderança dessa seita, em uma semana, ele já tinha casado com todas as viúvas do pai. Deu me defender aí. Já tinha assumido todas as viúvas do pai, por assim dizer. Só que não é só casamento aí. A história não é só casamento aí. A história é muito mais tenebrosa, muito mais triste do que você possa imaginar. Então, segundo os ensinamentos do novo líder, do Jeffs, o Warren Jeffs, ele ensinava que um membro devoto da igreja deveria ter pelo menos três esposas para entrar no céu. Menos de três esposas não entrava no céu. E quanto mais mulheres um homem tiver, mais perto ele vai estar da glória. Veja bem, mano. Então, o que aconteceu com esse Warren Jeffs? E também com o pai dele. que o pai dele foi acusado de casar com menores de idade. Algumas das mulheres dele eram menores de idade. E foi acusado, inclusive, por dois filhos dele, o pai desse Warren Jeffs, foi acusado por dois filhos deles, um menino e uma moça, de abuso sexual. Eles levantaram essa questão que eles foram abusados sexualmente pelo próprio pai. Você vê que de santo essa igreja, essa seita, não tem nada. Via de regra é assim. Uma seita tem uma característica principal, tem uma liderança em que a liderança tem a última palavra. A liderança é considerada como um deus, um representante de Deus na Terra quando não é considerado um deus. Então, esse Warren Jeffs dessa seita fundamentalista da igreja mormon era considerado como se fosse um mensageiro, um emissário de Deus. Então, sua palavra era a lei. E aí, ele casou em torno de umas 63 até 63 a 78 mulheres. O número não é bem conhecido, mas fica por aí. Muitas menores de idade. Ele simplesmente se armava de casar em uma comunidade. A comunidade lá no Colorado é uma comunidade fechada, tem muros, as pessoas não podem sair e entrar da comunidade ao seu belo prazer. Elas têm a liberdade totalmente tolida, as mulheres têm que usar cabelo comprido, as mulheres têm que usar cabelo numa trança específica, a roupa delas é uma roupa que cobre todo o corpo, uma roupa lisa de várias coisas. É proibido, ele proibiu com o tempo, ele proibiu a cor vermelha, ele proibiu a cor preta, ele proibiu as crianças de brincar, ele proibiu as crianças de a comunidade ter televisão, ter rádio, nenhum contato com o mundo exterior, porque ele dizia que Deus tinha falado pra ele, que era pra eles se separarem, pra comunidade viver separada do mundo, porque assim era a vontade de Deus. Você veja bem como é que as pessoas seguem uma liderança totalmente corrompida, totalmente contrária à palavra de Deus e eles tendo a palavra de Deus porque o mormon, se você não sabe, o mormon tem o livro de mormon e tem a bíblia. Eles acham que o livro de mormon tem precedência sobre a bíblia. Então, quando você vai ver a bíblia do mormon, o conjunto todo, ela é dessa grossura aqui. Ela é dessa grossura aqui. Ela não é como a nossa bíblia, como a nossa bíblia, porque tem o livro de mormon junto, eles acham, eles têm certeza, eles têm como fé deles, essa fé corrompida que eles têm, é que o livro de mormon tem precedência sobre a palavra de Deus e depois a gente vai examinar, vai conhecer muito bem a história dos mormon para você entender por que acontecem essas coisas, principalmente nesse tipo de seita aqui. Muito bem, então, elas tinham que usar vestimenta reta, não podia, os braços não podiam ficar de fora e outra coisa, obediência cega a liderança aí no tal de Walter Jeffs, obediência cega a eles. Só que acontece que com o tempo a polícia começou a receber denúncias a respeito dessa comunidade, começou a receber denúncias a respeito dessa liderança, começou, pessoas começaram a fugir da comunidade, mulheres fugiram da comunidade e assim denunciaram essa liderança aí perniciosa de Walter Jeffs, inclusive, ele foi acusado de ter estrupado uma criança, uma criança, ele foi acusado de pedofilia, ele foi acusado de casar com mulheres quando as mulheres não queriam casar com ele, mas eram brigadas, porque ali era uma comunidade, meus irmãos. Entendeu? Então, todos eles, sendo a quantidade de pessoas que tem, seguem essa seita, varia em torno de seis a dez mil pessoas em todos os Estados Unidos e até no Canadá tem também, e que obedecem cegamente à liderança, como se a liderança fosse Deus. Então, eles entregavam as filhas para casar com ele, ele gostava, olhava, né, a pessoa que, digamos assim, tem uma filha, tem dezessete anos, ele tinha na época acho que cinquenta e seis, cinquenta e sete anos, e aí a filha ia lá, o pai entregava a filha, ele casava com ela e pronto, tá tudo certo, né, se eles não fizessem isso, eles separavam as famílias, mandavam a família, o pai, para uma outra cidade, mandavam a mãe para uma outra cidade, porque essa igreja tem muito dinheiro, porque o pai e o avô desse Warren Jeffs, eles expulsaram da região todo mundo que era contra eles e se apossaram de muitas propriedades, eles têm fábrica de cimento, eles têm propriedades, têm plantações, eles têm lavouras, eles têm fazendas, tudo isso reverte dinheiro para essa seita que assim se autossustenta com essas coisas tudo roubadas, inclusive o pai dele já foi processado, foi preso, depois foi solto de novo e aconteceu várias denúncias desse Warren Jeffs e ele acabou fugindo da comunidade, ele fugiu, passou aí talvez uns dois anos, um ano e meio fugido nos Estados Unidos, ele foi um dos dez mais procurados pelo FBI durante todo esse tempo, até que um dia ele foi pego foi capturado, fizeram uma batida, uma blitz, que não era a intenção de procurar ele, mas acabaram pegando ele nessa blitz, nessa batida e ele foi preso, e aí depois que ele foi preso, ele tentou se matar, batendo com a cabeça na parede várias vezes, tentou se matar, se suicidar, ele tentou, fez greve de fome, inclusive ele foi internado, ficou muito tempo internado no hospital com greve de fome, até que um dia ele foi a julgamento e ele foi condenado a vinte anos de prisão por esse estupro que ele cometeu da criança, ele foi condenado e mais uma multa, acho que é uma multa de um milhão e meio de dólares, só que ele foi condenado também sucessivamente por outros crimes que ele cometeu e assim foram se acumulando e acabou-se sendo transformado em prisão perpétua. O Oliver Jefferson continua preso e continua governando, por incrível que pareça, continua governando a seita fundamentalista dos mormons, a seita fundamentalista dos santos dos últimos dias, continua com o poder, continua com o dinheiro e muitas das famílias que foram embora retornaram porque não se adaptaram ao mundo exterior, porque muitos ali nasceram ali, as pessoas nasciam e morriam naquelas comunidades. Pois é, meu irmão, isso é a seita fundamentalista de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, uma seita perniciosa como todas as seitas que você vai encontrar, onde pessoas são submetidas a todo tipo de aberrações, todo tipo de desmandos, todo tipo de coisas que fazem e trazem somente sofrimento para cada um. Tá bom? Então, devemos ter muito cuidado com as seitas, existem várias seitas, inclusive, você conhece muitas, como CCB, como a Igreja Adventista, como a própria Igreja Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias, seitas que você nunca ouviu falar, mas elas estão por aí, ou coisas que ocorrem dentro da Igreja normal, Igreja instituída, que são caminhos para entrar, para enveredar para uma seita. Assim como teve o Jim Jones lá na Guiana e que matou aquele monte de gente, do mesmo jeito, seguia homens que se autoproclama como profeta, como senhores, como porta-vozes da palavra de Deus. Muito cuidado com esse tipo de gente, pessoas que se autoproclama mensageiros de Deus, que ouvem a voz de Deus toda hora, que veem anjos voando para um lado e para o outro, que ouvem a voz de Deus audivelmente como se estivessem conversando com ele, que todo dia tem uma profetada, que tem uma profecia, algo para a gente te entregar, que vai totalmente contra a palavra de Deus. Muito cuidado com esse tipo de gente, esse tipo de gente é pernicioso e é considerado anátema por Deus. Tá bom, meu irmão? Deus te abençoe, Deus te guarde, fique conosco sempre, tá bom? não esqueça de dar a sua crítica, a sua sugestão, colocar suas observações aí nos nossos comentários, não esqueça de se inscrever no nosso canal se você não é inscrito, não se esqueça de ativar o sininho para ficar pretinho, para ver se você recebe todas as nossas notificações e dá seu like aí para nos ajudar em nome de Jesus, tá bom? Fique com Deus, Deus te abençoe. Deus te abençoe. tchau, tchau, Obrigado.